As coisas não estão boas para a educação e com o governo que a gente tem, longe de melhora. Crise, universidades federais estão sem dinheiro para papel higiênico. A coisa tá feia, gente, no Brasil, na educação. E eu acho interessante, é o seguinte, o argumento que muitas vezes os próprios da área fazem para tentar, de uma certa maneira, não largam a ideologia, não aceitam a realidade e se apegam a um governo que cada dia mais leva o país ao fracasso. Eles reclamam porque, no final de 2020, eles não estão contentes com o orçamento que foi aprovado para a educação agora em 2024, principalmente com o corte que tiveram aí em 2023 e em 2024 no investimento da educação. E aí eles criticam, dizendo que tem que mudar uma lógica do país, que é o país de patrões, que eles chamam, em que o governo beneficia setores como agronegócio, bancos e outras, enfim, nesse contexto aí. O interessante, gente, é que quando a gente para para analisar, uma coisa não bate. Eles querem entrar nessa... A matéria traz... O pessoal da esquerda traz todo o contexto para essa questão social, 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 e não param para enxergar que quanto mais um país entra nesse contexto social, mais esse país tem desemprego, mais esse país tem pessoas passando fome, mais esse país tem pessoas dependentes do Estado, o que enfraquece o Estado, o que enfraquece o país. Um país que é voltado ao mercado de trabalho, um país que é voltado para gerar emprego, ele tem que ser voltado para o agronegócio, ele tem que ser voltado para a atuação dos bancos, empresariais, industriais. Por quê? Porque é isso que gera emprego no país, é isso que traz investimento de fora para o país ou faz gerar investimento dentro do próprio país. Quem trabalha para o Estado, um país que tem a sua massa de trabalho no Estado e não fora dele, é um país que está fadado a, por exemplo, a Venezuela, Cuba, Coreia, enfim. Eu ia citar a China, mas a China não. A China é socialista para o povo, mas na economia ela é capitalista. É bem bacana isso que eu acho da hora. É o contraditório da coisa. Tudo bem, deixa para lá. E aí, eles tentam indiretamente jogar a culpa para o governo Bolsonaro. Só que uma coisa que me chama a atenção é que o governo Bolsonaro, quando estava no poder, ele enfatizou o agronegócio, ele enfatizou o mercado de trabalho, ele abriu as portas do país economicamente para uma política mais aberta, uma política mais expansiva de negócios. Ele investiu nos bancos, ele investiu no empresariado, na indústria, o que muitos trataram essa questão como uma forma de, ah, porque Bolsonaro está beneficiando os mais ricos. No entanto, nós fechamos o 2022 com um recorde de empregos, uma sequência de aumento de emprego e queda no desemprego. E mais do que isso, nós fechamos 2022, depois de uma pandemia, depois do resquício de uma guerra, com o nosso caixa, no azul, 56 bilhões de reais a gente tinha de superar. Lula assume o Brasil com uma política totalmente diferente, voltada para a história dos movimentos sociais, voltada para o assistencialismo, esquecendo de fato o que é que move um país e o que é que faz. Porque assim, gente, para você ter um programa de assistencialismo, você tem que ter dinheiro. Para você ter dinheiro, você tem que ter algo que gere esse dinheiro. Para você ter esse algo que gere o dinheiro, você tem que ter uma economia voltada justamente para esses fins que eu acabei de citar. Como agro, bancos, empresários, indústria, tudo e tudo. Enfim. E aí o pessoal aqui da narrativa, vocês vão ver no final da matéria, é que eles criticam esse avanço do governo Bolsonaro, entre aspas, eles não falam Bolsonaro, mas eles falam do modelo de política, tentam trazer para a história do socialismo ou do assistencialismo e querem aí que o governo mude essas políticas e faça com que eles sejam atendidos, que a educação tenha mais dinheiro. O problema é justamente aí que está a questão. O governo Lula, ele assume o país no azul. Um ano depois, nós estamos com quase 300 bilhões de rombo. E a grande pergunta é, até quando esse povo vai continuar fechando os olhos para a realidade e para o que funciona? ou eles acham que dinheiro dá em árvore? Ou eles acham que dinheiro cai do céu? Não. Dinheiro se produz. Dinheiro, você tem que conquistar. Ele se movimenta. E num país que vai viver preso pelo assistencialismo, é um país que não tem essa produção. Porque da onde você tira e não repõe, a tendência é acabar. E eu achei interessante o formato que eles fazem a cobrança. Eles não reconhecem o que faz o capital do país girar e querem trazer dentro de um contexto algo que não funciona, que não está funcionando. Mas eles querem forçar a barra e cobrar do governo. Eu acho bonitinho isso. Enfim, e é porque são universitários. Meu Deus do céu, eu tenho medo da educação de hoje. Bom, se você não é inscrito no canal, se inscreve agora mesmo, ativa o sininho das notificações e marca a opção de receber todos os vídeos. Na descrição tem chave fixa. Seja você um colaborador do nosso canal, ajude o nosso trabalho. As nossas lives são todos os sábados às 20h30min, aqui o seu comentário ganha voz. No que está na descrição, você já sabe, tem a nossa chave, ou melhor, tem o nosso link do Twitter, onde você vai encontrar todas as matérias em primeira mão. Olha só. No final de 2023, a Associação Nacional dos Dirigentes de Instituições Federais de Ensino Superior, Andifis, manifestou sua indignação com o orçamento aprovado para as universidades federais em 2024, revelando um corte de 310 milhões de reais. As entidades ligadas à educação têm alertado consistentemente sobre a crise crescente nas universidades do país. Entre 2010 e 2021, os cortes no orçamento para custeio foram de 37%. Eu achei da hora aqui o 2021. Lembrando que 2020 e 2021 nós tivemos um ano de pandemia. Aperto para todos. Aperto para todos. Não foi só universidade, foi todo mundo passou. Mas é óbvio que eles incluem esses dois anos em que o mundo parou, eles colocam dentro da conta. Enquanto os investimentos sofreram uma redução de cerca de 70%, essa realidade de falta de recursos compromete o pagamento de bolsas, aquisição de insumos laboratoriais e a conclusão de obras, além de dificultar a expansão para acomodar novos alunos. Eles deviam perguntar para Lula se ele não poderia economizar os 70 milhões que ele andou viajando no ano passado que não trouxe nada para o país. A Andifis destaca a necessidade urgente de uma crescima de 2,5 bilhões de reais no orçamento. Eu achei interessante esse valor. Dois, cadê? 2,5 bilhões. Eu tenho 20 bilhões, gente, para mandar para o Congresso até julho, dia 30 de junho. Lembram disso? na véspera no dia que foi feito o pedido de impeachment, no mesmo dia uma reunião com o Lira, no mesmo dia diário oficial, 20 bilhões sendo liberados até dia 30 de junho, se não me falha a memória. Quer dizer, eu tenho 20 bilhões para o Congresso, para derramar de emendas, mas eu não tenho 2,5 bilhões para as universidades? Vocês conseguem perceber aqui, gente, que o problema não está aonde eles estão tentando cavucar? O problema está no governo atual, no que o governo está priorizando. Bom, a Andifis destaca a necessidade urgente de um acréscimo de 2,5 bilhões de reais no orçamento discricionário das universidades federais, juntamente com 1,656 bilhões de reais para os institutos. federais e mais 200 milhões de reais para a Caps, coordenação de aperfeiçoamento de pessoal de nível superior para garantir o funcionamento mínimo em 2024. O governo vai liberar ao todo 40 bilhões de reais, mas não tem 5 bilhões para mandar aqui. O Ministério da Fazenda argumenta pela necessidade de equilibrar as contas, advogando pela política do déficit zero. No entanto, críticos apontam que esses ajustes se concentram nos gastos primários, deixando intocáveis os gastos com a dívida pública, que consomem uma fatia significativa do orçamento. Em outras palavras, a desculpa é esfarrapada. A Auditoria Cidadã da Dívida destaca que no Brasil quase metade do orçamento é destinado ao pagamento de juros e amortização da dívida, impactando negativamente nos investimentos em setores cruciais como saúde, educação e proteção social. Em meio a esse cenário, e é aqui que começa aquela coisa de tentar corrigir o que não está bom em um contexto que não vai resolver, que às vezes eu me pergunto será que eles querem resolver ou só querem manter a narrativa? Em meio a esse cenário, a educação é um dos setores mais afetados pela política de ajuste fiscal. Além da falta de recursos, a pressão para dar continuidade a políticas neoliberais como o novo ensino médio persiste precarizando escolas públicas. Em um país que nos últimos anos foram priorizados os interesses dos bancos e do agronegócio que diga-se de passagem foi o agronegócio que manteve o país de pé na pandemia, mas deixa para lá, o governo de patrões, os cortes nas áreas sociais seriam uma clara consequência e aí é onde eu não consigo entender isso. Se eu invisto no crescimento econômico do agronegócio, se eu invisto no crescimento econômico dos bancos, o país cresce junto. Se o país cresce, se essas áreas crescem, automaticamente o PIB do país cresce junto. Detalhe, 2023 agora, o que foi que salvou o nosso PIB? Ele não cresceu como esperado, mas cresceu. O que foi que salvou o PIB do Brasil? O agronegócio, pô! O que é o PIB? É o produto interno bruto, é o que a gente ganha, é o que entra para o nosso país. E graças ao agronegócio que é criticado aqui, tivemos um PIB bom, significa que tem dinheiro. Se tem dinheiro, também tem dinheiro para as áreas sociais. se você tira o agronegócio, se você tira a questão dos bancos, se você tira a questão patronal da equação, diminui o PIB, cai a renda do país, cai o crescimento do país, despenca tudo e despenca o que também? O dinheiro. Então, não vai ter dinheiro para a educação. Essa lógica que eu não entendo na cabeça desses meninos, rapaz. Os cortes nas áreas sociais seriam uma clara consequência. Como assim, gente? Pelo contrário, se entra mais dinheiro no país, tem mais dinheiro sobrando. Se tem mais dinheiro sobrando, tem dinheiro para as áreas sociais. Diante desse contexto, estudantes, docentes e a comunidade escolar têm mobilizado protestos e funcionado pelo governo para reverter essas medidas prejudiciais, na espera que sejam atendidas as demandas por investimentos na educação. Grande pergunta. como é que vai investir na educação se não vai ter dinheiro? Porque eu cortei o agro. Eu parei de investir no agro. O agro salvou o país na pandemia e o agro ajudou a manter o... Apesar de Lula ser contra, brigar, o MST invadiu o diabo a quatro, mas o agronegócio foi quem deu alicerce para manter um piso, um PIB aceitável. Poderia ter sido maior? Poderia. Mas poderia ser muito maior o BAC se não fosse o nosso agro. Mas enfim, o apoio do povo é crucial para sustentar um governo que promete ser voltado para os interesses da maioria, mas a batalha parece ser longe do seu término. A luta continua. Aí eu achei da hora isso aqui, isso aqui também eu achei maravilhoso. Presta atenção. Olha só isso aqui. Cadê, cadê, cadê? Aqui, ó. O apoio do povo é crucial para sustentar um governo que promete ser voltado para os interesses da maioria. Bom, primeiro, esse governo nem tem apoio. Segundo, ele não tem atuado pelos interesses da maioria. E a prova está em quê? Acabei de citar agora há pouco. 20 bilhões para o Congresso, onde 5 bilhões resolvia esse problema aqui. É o interesse de todos? Da maioria? É o interesse da maioria? Lula viaja 70 milhões de reais em um ano. O que dá para fazer com esse dinheiro ajudando a maioria? Escolas, universidades, escola de ensino fundamental, educação, o que dava para fazer? Não, fala para mim. Lula fala em ajudar a educação do Haiti. Olha o problema aqui dentro do Brasil, gente. Que maioria que nós estamos falando? Lula falou em ajudar a África agora. Olha o Brasil vivendo o problema aqui. Qual é a maioria que o governo está priorizando? é incrível como essa turma fecha os olhos para a realidade. Lula acabou de enviar 120 toneladas de leite em pó para Cuba. Podia ser investida aqui dentro do nosso país? Na educação do nosso país? Essas 20 toneladas podiam ser mandadas para as escolas do nosso país? Aqui no Nordeste? Cadê a maioria? Onde é que está? Narrativa bonita na realidade está longe de ser o que se prega. Ópera Munde é a matéria original? A gente pegou a matéria do Terra Brasil Notícias. Está aí, gente. Nunca vai se resolver o problema? Por quê? Porque eles não querem. Eles induzem os alunos a cobrarem uma fantasia que não é a realidade. O que mantém o país de pé é um capital fortalecido. Bancos, agronegócio, indústria e empresariado. Se você tem um país que tem esses elementos fortalecidos, então você tem um país que entra dinheiro, entra investimento, ele cresce, ele avança e ele tem dinheiro para investir nas áreas sociais. Quando você tem um país que não investe nessas coisas, ele afunda em dívidas, ele afunda na questão da educação porque não tem dinheiro. Vai investir dinheiro aonde? Não tem. Ah, vamos para a casa da moeda fazer dinheiro. Beleza. Arrocha dinheiro dentro do país. Solta papel dentro do país. Sabe o que acontece? A moeda desvaloriza. Quanto mais dinheiro no mercado rodando, mais a moeda desvaloriza. Mas tem gente que não entende essa lógica. Vamos para os comentários. Finalizando aqui. Daniel Vieira, Bolsonaro, aí colocou aqui a bandeira do Brasil, comentou no vídeo. Polícia Federal prende empresários que ajudaram manifestantes com água e alimentos no 8 de janeiro. Está aí, marcado. comentando. Deixa eu ver aqui quem está comentando. Deixa eu ver, deixa eu ver o próximo comentário aqui rapidinho. Daniel Vieira. Deixa eu pular aqui, gente. Aqui. Deixa eu ver, deixa eu ver. Augusto César comentou aqui o exército é o responsável pela covardia contra os patriotas. Dominação? Comentou ele aqui no vídeo. Polícia Federal prende empresários que ajudaram manifestantes com água e alimentos no 8 de janeiro. Está aí? E mais um, a gente finaliza. Deixa eu ver quem está comentando. Sérgio Luiz, Deus, Pátria, Família, Liberdade e Justiça. Está aí, gente. Chancelerizar a eleição agradece apoio a Israel nas manifestações na Paulista e manda recado a Lula. Está aí. Um abraço, gente. Fui. Fiquem com Deus.